Será que o Nubank vai mesmo falir? Esse é o comentário na internet. Se você não viu isso ainda, fica atento, se atualize e fica de olho nesse vídeo que eu vou te contar tudo pra você saber sobre essa questão da possível falência do Nubank. Vamos lá! Salve, salve, meus amigos! Aqui é Alex Coimbra pra te ajudar a compreender esta notícia que tem circulado por aí de que o Nubank estaria em crise e estaria em vias da falência. Muita gente coloca muito dinheiro no Nubank, pessoas recebem o salário no Nubank, pessoas dependem do Nubank e aí de repente cai como uma bomba essa informação de que o Nubank vai falir. O que acontece com essas pessoas? Ficam desesperadas, mas elas vêm aqui assistir o vídeo do Alex Coimbra que vai contar pra você o que de fato acontece. É fato que no último balanço divulgado pelo Nubank, o aumento do prejuízo em relação ao período anterior foi de 212%. Então, trata-se de um prejuízo de 313 milhões de reais só em 2019. Mas assiste até o final pra você entender tudo e também no final eu vou te dar uma informação muito importante, muito pertinente. Se você assistir até o final, você vai ficar mais tranquilo. O que acontece se o Nubank quebrar? Aliás, o Nubank realmente corre risco de quebrar? Antes de te responder, eu vou te pedir pra se inscrever no canal se você gosta de saber tudo sobre tecnologia e economia e também pra curtir o vídeo, pra me mostrar que você gosta desse tipo de conteúdo. Pega aqui também na descrição o cupom de 10 reais pra você gastar no RecargaP pra fazer recarga no seu celular agora. Essa questão do Nubank quebrar surge toda vez que o Nubank divulga um novo balanço financeiro. Então, todos os anos, desde que o Nubank existe, o balanço é sempre com prejuízo que vai só acumulando, acumulando. E com isso surgem os boatos de que o Nubank vai falir. Apesar desse aumento do prejuízo, a gente precisa registrar também que aumentou a base do cliente do Nubank e também aumentou a receita bruta do Nubank. Só em 2019, a Fintech saltou de um pouco menos de 6 milhões de clientes pra quase 20 milhões de clientes. O Nubank não vai quebrar por causa desses prejuízos. Até porque este é um caminho que o Nubank escolheu trilhar. Falando português, claro, o Nubank escolheu dar um passo pra trás pra depois dar muitos passos pra frente. É fato que a maioria das empresas acumulam prejuízo quando elas começam e muitas acabam abrindo falência antes de completarem um ano de existência. Só que o Nubank não é uma empresa que tá se aventurando, que surgiu do nada pra ver no que vai dar. O Nubank tem potencial pra se tornar o maior banco do Brasil no futuro. Até porque o futuro é dos bancos digitais, né? Esses bancos tradicionais, a tendência é que ou eles se atualizem e virem um banco digital como os outros bancos digitais que não cobram taxa e que oferecem vários serviços diferenciais ou os bancos digitais de hoje, que hoje estão acumulando prejuízo, futuramente vão acabar superando os bancos tradicionais. E mesmo que o Nubank começara a dar sinais claros de uma falência, o Banco Central certamente iria influenciar e intervir em benefício do cliente, no sentido de proteger os clientes. Mas se ainda assim uma crise incrível, uma crise sem precedentes, atingir o Nubank, você não precisa se preocupar com o seu dinheiro que tá lá no Nubank porque ele, de certa forma, tá protegido. Eu até já falei sobre isso num vídeo passado, eu vou deixar o link aqui na descrição, onde eu te conto como é feito o investimento do dinheiro que você coloca na sua conta do Nubank, a Nuconta. Tem duas modalidades de investimento, então é importante que depois você assista o vídeo que tá na descrição também, pra entender em qual dessas modalidades o seu dinheiro tá investido e qual a segurança desse investimento, o quanto você tá correndo o risco ou não de perder o dinheiro caso aconteça, numa hipótese, a falência do Nubank. Será que o Nubank é o próximo Itaú, que é o maior banco do Hemisfério Sul? O que vai acontecer quando essa geração de agora, que já nasce com o smartphone na mão, se tornarem as pessoas que vão usar os serviços bancários? Será que essas pessoas que estão nascendo agora, ou que nasceram nesses últimos anos, vão pegar fila em agência lotada? Ou será que vão resolver tudo por aqui, pelo smartphone? Porque o suporte digital desses bancos tá cada vez mais completo, cada vez mais bem feito, cada vez você precisa sair menos da sua casa pra resolver pendências, pelo menos nos bancos digitais. Então eu quero saber a sua opinião, o que você acha? E antes de continuar, eu quero te dizer que o Nubank divulga todos os semestres o balanço financeiro, tanto consolidado do Nubank, quanto da Nupagamentos SA, que é a mantenedora da conta digital do Nubank. Então é muito importante que o banco divulgue isso pros clientes, pra sociedade, porque assim ele demonstra uma transparência muito maior e nos deixa muito mais seguros. Se você quiser ver os balanços financeiros do Nubank, o link também tá aqui na descrição, é o link pro próprio site do Nubank, onde esses balanços estão. Com certeza isso dá um alívio muito maior na gente, de que o dinheiro que tá na Nuconta está bem seguro sim. E também pra finalizar, eu vou deixar mais um vídeo aqui na descrição que fala pra você, será que a Nuconta é o melhor lugar pra você investir o dinheiro? Ou será que tem opções melhores? Se você não conhece nada sobre investimento, tem um vídeo bem simples pra você entender tudo aqui na descrição, tá legal? Mas agora eu tô indo nessa, volto no próximo vídeo com um novo assunto, espero você e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho